Hi kids! Olá crianças, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos continuar as nossas aulinhas e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. O que é isso? Na aula passada nós falamos sobre as fruits, que são as frutas. As fruits são fundamentais para que a gente come e fique, olha, saudáveis, nós ficamos healthy, saudáveis. E olha só, na atividade das frutas, vocês, eu acho que eu tenho que mandar para vocês as fotos, vocês têm que ver as fotos que as meninas mandam. A Marina mandou uma foto chique para mim comendo uma apple, que é a fruta preferida dela. Apple. Qual é a apple? Yes, very good. É a maçã. A Ana Clara também, a sua fruta preferida é a apple. Vocês sabem qual é a fruta preferida do Gustavo? Orange. Qual é a fruta orange? Isso mesmo, é a laranja. Repeat, orange. Isso, muito bem. E agora nós vamos falar sobre os vegetables. Repeat, vegetables. O que são os vegetais? Olha aqui, olha aqui o que são os vegetais. São aquelas verduras e legumes que a mamãe coloca na comida. Hum, uma delícia. Um cozidão cheio de potatoes. São batatas. Carrots. São para isso nós vamos, olha, a gente vai começar aqui nessa lição número 5, lição 5. Na lição 5, a gente vai abrir na página 435. 435. Então, nós vamos aprender sobre os vegetables. Qual desses você mais gosta? I like potatoes. Eu adoro batatas. I like potatoes. Eu gosto de batatas. I like carrots. Eu gosto de cenouras. But, mas, I don't like, olha aqui, spinach. que é espinafre. I don't like spinach. What about you? E você? Qual é um vegetable que você não gosta? Hum, não pode falar muitos, tem que ser poucos. Tá bom? Olha só. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui o potato, quer dizer, o tomato. O tomato, ele é uma fruta, mas ele está inserido na categoria dos vegetais. Por quê? A gente usa ele como vegetal, como legume, não é? Olha aqui, nós temos tomato. Qual é ele? Tomato. Repeat, tomato. Aqui nós temos onion. O que são as onions? São as cebolas. Aqui nós temos lettuce. Lettuce. Repeat, lettuce. Lettuce. É o alface. Aqui nós temos broccoli. Broccoli. Do you like broccoli? Você gosta de broccoli? Yes or no? No? Tem que gostar de broccoli? Yes or no? Depois você tem que me contar se você gosta ou se você não gosta. I like broccoli. E você? E aqui nós temos potato. Potato é o meu preferido. A gente pode comer potato frito cozido, não é? Potato frito. Quem gosta de batata frita? Uma delícia batata frita. Quem gosta de batata frita? Uma delícia, não é? E aqui também temos corn. Corn é o milho. O milho também é um vegetal, vocês sabiam? Corn. Repeat, corn. Aqui nós temos carrot. Qual é a carrot? Carrot? Carrot é a cenoura. E nós temos o spinach. Repeat, spinach. Spinach é o espinafre. Quais deles você gosta? Vamos lá, a gente tem que exercitar. Do you like carrot? Qual é esse? Carrot. Repeat, carrot. Carrot. Again, mais uma vez. Carrot. Yes, very good. This is a tomato. Qual é esse? Tomato. Repeat, tomato. Esse aqui é o tomate. É facinho o nome, né? Tomato. E nós também temos, olha aqui, lettuce. Lettuce. Como é o lettuce? Olha só. É o alface. Lettuce. Repeat, lettuce. Agora nós vamos passar para o próximo. What is this? Qual é esse aqui? É potato. É uma batata. Potato. Tá vendo? Potato. Repeat, potato. This is a corn. Isso aqui é um milho. Olha só. Repeat, corn. Mais uma vez. Corn. Yes, very good. Agora nós vamos passar para o mais temido de todos. Onion. Quem aqui gosta de onion? Onion. Eu gosto de onion. Você gosta de... Do you like onion? Você gosta de onion? I like. Onion. Repeat, onion. Onion é a cebola. E aí, você conseguiu memorizar esses nossos... Os nossos vegetativos? Agora, a gente vai precisar fazer a nossa activity. Nossa atividade. A nossa atividade... Ixi, ó. So easy. Muito fácil. Easy, easy. Easy, busy. Facinho. Olha só. Na nossa atividade, aqui da próxima página, tem os vegetables. Aqui, here. Ó, tá vendo aqui os vegetables? We got tomatoes, onions, lettuce, potatoes, corn, and carrot. Tá vendo? Nós temos esses aqui, ó. Esses vegetables aqui. E você vai precisar, olha, ligar cada um para o seu nominho. O meu aqui nem dá para ver direito. Ainda bem, né? Porque o meu está feito. Olha, nós vamos ligar. Tomato, para onde está escrito tomato? Começa com a letrinha T. Aqui, onion. Para onde está escrito a palavrinha onion? Com a letrinha O. Lettuce. Para onde está escrito a palavrinha lettuce? Que começa com a letrinha L. Potatoes. Para onde está o potato? Corn. Para onde está o corn? E carrot. Para onde está? Carrot. Tá bom? E bem aqui, você vai desenhar o que você mais gosta de comer, usando esses vegetais. Vamos fingir que nós vamos fazer uma salada, por exemplo. Aqui, está dizendo aqui, assim, olha. Let's have lunch. Let's have lunch. Quer dizer, vamos almoçar. Então, você vai desenhar aqui, olha. O seu prato de almoço preferido. Tá bom? Você vai desenhar o seu prato de almoço preferido. E depois você vai fazer o quê? Bater foto da atividade e mandar para quem? Olha, a tia manda corrigir. Para a gente saber se você memorizou tudo certinho. Tá bom? Gostaram dessa aula? Deu para entender? Se não der para entender, vocês vão fazer o quê? O que eu sempre digo. Alô, tia manda, não entendi a aula. Você pode me ligar? E a gente pode fazer uma chamada de vídeo. Que tal? Seria ótimo, hein? A gente pode matar a saudade. Eu posso ver como é que vocês estão. E aí, vocês podem dizer, olha professora, a sua trança estava muito legal na outra aula. Não é? Fica aí a dica. Então, depois de vocês terminem essa atividade, mandem para mim. E essa é a nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye. See you. Beijo em você.